E sejam todos bem-vindos galera a mais um vídeo canal e hoje aqui de Form Simulator 19 galera e também sendo o quarto episódio aqui da nossa série aqui da Fazenda Santa Alice e galera acabou de amanhecer o dia aí né são 7 horas e 23 acabou de amanhecer não era pra gente ter acordado um pouco mais cedo mas tivemos que fazer uns serviços aqui em roda da nossa casa né dar uma carpida e tirar um pouco dos matos galera e bom pessoal hoje a gente vai estar finalizando o plantio do soja que a gente iniciou no último episódio aí da nossa série e também galera lembrando a todos vocês se você quer utilizar os mods que eu estou usando aqui na nossa fazenda basta você abaixar o pack de mods que está na descrição certo? Galera se acontecer algum problema de vocês não conseguirem instalar os mods no teu jogo tenta extrair os mods na pasta do farming beleza? bom vamos começar então os trabalhos aí bora pegar nossa bandeirante né galera e se mandar ali para o nosso galpão ali embaixo aonde está os nossos maquinários galera pois bem a gente vai de caminhonete né galera aqui com a Toyota que também vai mais ligeiro do que nós vim a pé né pois bem vamos colocar aqui a nossa caminhonete aqui dentro do galpão né galera eu vou colocar ela aqui ó ela vai ficar um pouco no sol mas não dá nada não beleza desligamos ela aqui já vamos então pegar agora o nosso Valtra galera anoiteceu né pessoal daí eu parei de plantar de noite eu não plantei na noite certo? guardei nossos tratores aí ó a nossa plantadeirinha está bem suja o nosso Valmet aqui nosso Valtra desculpa guardei o nosso TL75 também né galera para não deixar as sementes ali fora olha só o guincho está bugado deixa eu arrumar o guincho aqui esse guincho aqui é bugado galera ó cada vez que tu inicia teu farming tu tem que arrumar o guincho certo? então cuidado com isso aí pois bem galera agora vamos finalizar a colheita lá em... ah o plantio desculpa para nós conseguir terminar no episódio de hoje simbora? bora dar um ré aqui então pessoal galera eu deixei a plantadeira de noite abastecida e também deixei abastecida de semente e adubo beleza? então a gente vai lá finalizar o plantio hoje galera quero mostrar aqui para vocês que eu já fiz o arremate nessa parte porque eu achei que eu ia na verdade tá plantando duas culturas na mesma lavoura beleza? mas daí eu pensei bem a gente vai plantar só soja mesmo aqui nessa lavoura aqui nessa primeira safra aí no segundo... na segunda safra a gente coloca alguma outra cultura junto beleza? falta só um pedacinho para a gente finalizar de plantar galera bom já ligamos a plantadeira aqui começamos a plantar de volta finalizar o plantio aí antes de umas 9 horas acho que já está de bom tamanho para nós beleza? galera eu vi vocês comentando também aí no último episódio que é para a gente estar trocando de plantadeira pois bem galera eu estava pensando aqui em trocar de plantadeira também e daí como essa plantadeira aqui é plantio de inverno pessoal só que ela planta soja que é de verão também né no caso eu estava pensando galera aí para nós trocar de plantadeira eu vou fazer assim vou deixar uma plantadeira para inverno e outra plantadeira para verão beleza? eu acho que a gente vai acabar bem rápido de plantar hoje aí galera não tem tanto assim para nós finalizar né? pois bem bora começar a fazer os arremates aqui já galera abaixei uma plantadeira né? galera muito obrigado o apoio que vocês estão dando aqui para a nossa série esse apoio está sendo bem importante para nós continuar com a série cada dia a mais né? e bom que vocês gostaram do pack de mods aí que eu liberei para vocês também e lembrando pessoal cada mod que a gente utilizar aqui na nossa fazenda a partir de agora no caso e eu vou estar arrumando outro pack de mods para vocês como é que se fosse um pack V2 aqui da fazenda Santa Alice certo? pois bem eu tenho que passar em cima aqui do plantio que eu já plantei galera para fazer o arremate é que na verdade eu tinha feito o arremate do soja aí eu ia fazer outro pedaço para a gente plantar feijão né? mas eu vou plantar só soja aqui mesmo que eu acho que vai nós teremos um lucro maior né? aí com o soja beleza certo galera depois ali ano que eu comecei o arremate eu vou ter que passar de volta ao contrário para ir para lá ó por caso que a gente tem que finalizar o arremate para lá também né? vamos abaixar a plantadeira aqui de volta então galera a próxima aquisição aqui da nossa fazenda né? a gente vai guardar dinheiro aí para estar comprando uma plantadeira maior certo? ela não é tão grande assim eu acho que o nosso Valtra aqui vai aguentar puxar tranquilamente certo? então vai ser uma plantadeira aí de médio porte galera mais ou menos aí de umas 11 linhas tá? a plantadeira que eu estava vendo é de 11 linhas então eu espero que vocês gostem da plantadeirinha né galera? eu quero ver se eu consegui pegar tudo aqui o arremate bom ficou uns pedacinhos ali embaixo ó deixa eu pegar esses pedacinhos aqui para não deixar falhado a lavoura né? beleza galera ó finalizamos o arremate aqui então ó ficou bem plantadinho o nosso soja até não foi fácil plantar tudo nessa câmera né pessoal? mas eu consegui né? isso que importa e eu vi vocês também falando para eu instalar um GPS aqui galera plantadeira no nosso trator eu acho que ainda a gente não pode finalizar finalizar não desculpa instalar um GPS aqui no nosso trator por causa que a gente ainda não é tão bem de vida assim aqui na fazenda ainda então a gente tem que esperar um pouquinho mais para frente que daí pode ser que quando a gente comprar a plantadeira nova na próxima safra já no próximo plantio no caso a gente pode colocar um GPS no trator sim porque daí a plantadeira vai ser um pouco mais moderna né? e ela vai ter o sensor e tudo mais né? vocês sabem aí como é que é agora deixa eu ver no que eu estou plantando estou plantando quase dentro do banhado ali ó pessoal no próximo plantio né? a gente vai abrir essa lavoura aqui ó tem essa não sei o que que é isso aqui tipo de um mato galera uma flor né? sei lá o que que é plantado aqui nessa lavoura pois bem o que que a gente vai fazer aí na próxima vez que a gente começar a plantar certo? aqui vocês estão vendo que tem essa árvore né? pois bem galera nesse limpado nesse limpado não aonde tem aqui esses essas flores aqui que eu estou falando para vocês eu vou abrir uma lavoura vou abrir a lavoura mais ou menos até aqui assim ó só para a gente não ter perigo de cair no barranco certo? então eu vou abrir a lavoura mais ou menos aqui ó aí a próxima coisa que a gente vai fazer aqui na fazenda então é abrir já as lavouras aqui mais uma lavourinha né? vai ser uma lavourinha bem grandinha ó como vocês podem ver não é tão pequena assim o lugar aqui vai dar uma lavoura grande galera a gente vai ter duas lavourinhas então certo? aí já nos próximos episódios a gente vai começar a abrir a lavoura eu não garanto que a gente vai abrir no próximo episódio ó eu estou vendo em vez de a gente colher daqui dois episódios no caso daqui um esse e o outro ó não nesse galera não no outro e no outro no caso no episódio seis que eu estou falando para vocês que a gente ia começar a colheita pois bem então ao invés de a gente começar a colheita no episódio seis a gente começa a abrir essa lavoura aqui no episódio seis o que vocês acham? deixa nos comentários o que vocês acham galera se eu começo a plantar abrir desculpa o terreno no episódio seis ou começar a colheita da soja certo? deixa nos comentários que é bem importante beleza? bora lá então finalizar aqui de uma vez esse plantio galera pois bem eu já tinha finalizado o arremate desse lado aqui também que vocês podem ver ó duas passadinhas aqui de arremate eu acho que eu tenho que deixar três passadas de arremate galera três ou quatro igual é feito na vida real né mas eu acho que não é necessário tá deixando quatro por enquanto lá em cima ficou três tá três passadas de arremate mas beleza eu acho que não faz mal né deixa eu ver se a gente vai conseguir pegar tudo acho que a gente vai conseguir pegar tudo galera essa parte onde foi plantado só com essa com mais essa passada aqui beleza deixa eu ver ali ó vai dar bem certinho galera essa passadinha aqui concluímos o arremate aqui então da lavoura e finalizamos então o nosso primeiro plantio aqui na nossa fazenda né quem acompanhou aí a saga né do plantio no episódio anterior da nossa série a gente fez aí começou né a plantar comecemos a tentar trabalhar com o guincho na câmera de assim do trator né então foi muito importante então vamos tirar uma printzinha aqui galera ó pra gente fazer de tampa né ó finalizando o plantio logo cedo aí né então a gente vai ter o dia inteiro pra trabalhar aí na nossa fazenda ainda e simbora né partiu lá pra nossa casa lavar esse trator aí vamos tirar uma printzinha aqui lavar o nosso trator né e ver o que a gente tem que fazer ali na fazenda ainda pros próximos episódios beleza já vamos também ajeitar pra nós passar veneno no próximo episódio porque daí eu vou fazer assim galera no próximo episódio o que a gente faz a gente começa aí a aplicação de tratamentos aí no nosso soja né e aí no próximo episódio que seria o episódio 6 a gente começa então a abrir o nosso terreno novo né a nossa nova lavoura certo beleza então bora deixar o nosso trator aqui vamos ligar ele né claro e vamos dar uma passadinha de água aqui no nosso Valtra galera porque tá necessitando de uma água né olha só tá sujo o nosso garotão aqui esse é o trator mais forte que a gente tem aqui na fazenda então pessoal por enquanto né eu acho que ele vai ficar sendo o trator mais forte aí pelo menos por mais um até o episódio 15 por aí mais ou menos vamos ver conforme vai render a nossa safra né galera mas eu não garanto pra vocês que eu irei trocar de trator na próxima safra e sim de plantadeira né aí vai ser assim galera essa plantadeira como ela é plantio de inverno eu vou deixar ela na fazenda por enquanto aí vou comprar uma plantadeira que planta em verão que planta milho por causa que essa plantadeira nossa aqui não planta milho como vocês sabem certo então a gente vai adquirir essa outra plantadeira né e vocês sabem né que na vida real se tu planta soja com uma você tem que arrumar pra plantar trigo tem que tirar algumas linhas aqui ou colocar algumas linhas né toda vez então a gente pra não ficar fazendo isso aqui na fazenda a gente vai ter duas plantadeiras né uma pra verão e uma pra inverno beleza pois bem galera agora eu não sei onde que eu vou deixar esse carretão aqui com esses bag aqui de fertilizantes né ah galera eu queria mostrar pra vocês aqui onde que eu deixei o calcário que sobrou em paletes da nossa última aplicação de calcário eu deixei eles aqui ó certo coloquei ele aqui com mais de força né porque a gente não tem por enquanto o FL né nos tratores então vai ser aí por enquanto beleza pois bem agora eis a questão pessoal aonde que eu vou colocar esse carroção aqui com esses bags eu vou ver se eu consigo eu vou fazer a volta aqui por trás galera que fica mais fácil de estacionar o trator né o carroção desculpa deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui ó deixa eu ver cuidado pra não bater já bati lá o trator né vamos aqui com cuidado deixa eu ver eu acho que um pouco mais pra frente eu acho que aí tá beleza vamos tentar desengatar na verdade olha só o que que o cara faz da vida galera foi mal saí da câmera de fora vamos dar um ré aqui beleza agora deixa eu ver se eu consigo estacionar esse carroção aqui de volta sem a gente ter que dar a volta no galpão de novo né deixa eu ver tem a impressão que eu vou bater mas beleza bom acho que aí tá bom né galera vou dar uma descida aqui vamos dar uma olhada ver como é que tá eu acho que a gente podia endireitar um pouquinho mais eu vou dar uma endireita nem vai com o mod de força galera nem tentar não dá porque é muito pesado beleza galera vamos erguer esse guincho aqui pra não dar problema de volta eu desengatei o guincho beleza vamos levantar galera esse guincho aqui beleza galera vocês viram né é bem complicado trabalhar com esse guincho aqui ele é bem bugadão pessoal mas fazer o que né é o guincho que a gente tem aí pra nossa fazenda por enquanto vamos deixar ele aqui ó eu acho que eu coisei ele em cima do outro lá galera vamos deixar ele meio tortinho aqui pessoal ó beleza acho que aí tá bom ó ficou arrumadinho ali foi mal galera pro transtorno aí tá vamos engatar o nosso pulverizador aqui pessoal que a gente vai utilizar aí vamos vir com calma né engatamos o nosso pulverizador galera beleza vamos deixar o TL75 aqui dentro né olha só galera o jeito que ficou o passador de veneno aqui no TL75 vem vocês aprovam o TL75 com o com o passador de veneno eu acho que não muito né mas fazer o que é o único trator que a gente tem pra passar veneno por enquanto por causa que eu não quero ficar trocando as rosas aqui do Valtra pra tá colocando o pneu fino pra gente tá plantando galera vamos guardar vamos guardar nossa plantadeira aqui também né olha só vamos aqui vamos com calma aqui ó ó já abriu ali as tampas pra abastecer né eu vou deixar a plantadeira mais ou menos galera deixa eu dar um eu vou deixar ela bem no meio aqui ó eu podia ter passado uma água no carretão ali né pois bem vamos deixar a plantadeira aqui vamos fechar aqui ó as coisas ó na verdade eu vou deixar até engatado galera o trator beleza pessoal ó tá engatadinho vamos fechar a porta aqui do trator né beleza ó show de bola galera eu vou me mandar lá pra indústria lá e a gente vai tentar fazer aí uma um consórcio aí com consórcio não fazer aí ver se os caras emprestam pra nós aí né empresta não na verdade desculpa galera ver se os caras aí conseguem encomendar todos os tratamentos todos os produtos que a gente vai utilizar aí pra tá fazendo tratamento aí nas nossas lavouras beleza então eu tô indo lá pra fazer lá pra indústria lá galera ver se eles conseguem isso aí pra mim beleza então eu vou indo lá galera e no próximo episódio eu volto de lá né claro né galera que eu vou ir pra outra fazenda jogar pra nós tá gravando mas nessa série aqui eu vou tá indo lá pra indústria agora vamos ver se não vem nada de lá né de lá também então simbora então lá pegar os fertilizantes né ver se eles encomendam os fertilizantes que a gente vai utilizar pro nosso pra nossa aplicação de tratamento desculpa na nossa soja aí quando ela nascer beleza então era isso o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham gostado se você gostou aí do vídeo já deixa seu like né que ajuda bastante aí pra nossa série tá continuando e era isso galera um forte abraço e com Deus se cuidem é nóis galerinha valeu falou